O representante povo e o mofo com o Parlamento Nacional preocupa o Estado do Timor-Leste, de onde o Ministério Público criminaliza a empresa de telecomunicação. Não a empresa fornecedor de rede de internet, Balon, tampa desconfia, fornece internet ilegal. Deputado PD Mariano Asaname Sabino Hateten, o Enjira Halolei, ato regulariza a companhia operadora de telecomunicação. Não a fornecimento de internet tem que regular o dia. Também a empresa, se não é, contribuiu, se lutaça, não é, o que o campo de serviço do jovem, se é, e o Timor-Leste. Então, se está a carregar a lei, regula o dia. Lá, está prejudicando a companhia local, se é, não veja que for trabalho em barato. Está verdadeira educar, não veja que o serviço é quase que 3 mil e tal. 2 mil até 3 mil e tal. Se é, não é problema, lá se é o 3 mil e tal, não é, o governo não é, não sabe. E depois, se é, usa ela, torra, se é, não veja que é, bobo, até lá, a construção. Governo, já se assiste para a inauguração. E agora, se é, se é, não está, vota tudo lá, sei lá. Agora, se é, não se é prejudicado, se é, não se é, não se é, não se é, criminaliza, se é. Não se é, 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 não acrescenta, na parte dúvida o caso de fornecimento de internet ilegal, também a empresa será resistida o que isso serve mas é o fato de fazer o processo criminal. O deputado não explica que o label criminaliza o empresa fornecedor de internet, mas tem que aplicar o medida administrativa que o decreto-lei nº 1.5 para o rio-1.0.0.0. O deputado não explica que o processo administrativo não é? Isso é o cláudio, não é? Isso é o cláudio, não é? Isso vale criminalização. Então, o que o trabalho é possível é? Isso é o cláudio, não é? Não é? Isso é o cláudio, não é? quando há licença, isso é o companhia do Timor-Ombara, não é? Isso é o cláudio. O processo legal é o cláudio. Agora, o que é o cláudio? Quando a licença é? Isso é o cláudio. Isso é o cláudio. e criminalizar a companhia serrana, também a licença, não é o injusto. Não é o processo, não é o processo, não é o processo, não é, mas a companhia serrana, lá onde tem... Caso fornecimento de internet, foi na Laisne Polícia Científica Investigação Criminal, PNC, executa mandado busca no detenção do Tribunal Distrital Didi, não consegue detenir um argumento, não se anula, não decisão o Tribunal aplica uma medida com ação de prisão preventiva, não vale um aplicativo na apresentação periódica. Também desconfia os micro-ondas no Power Beam que simulina a internet que a nação CELU fornece para a instituição do Estado-Cirane para o prejuízo para o Estado-Cirane. A companhia Céu Telemor, Elite Computer, R2MIT Solicen, Globalnet, Unitex, não é o presidente da Autoridade Nacional de Comunicação RACIC, Carino dos Santos, Elio Gayo, ZMN. A Mane, 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 Sop Guinan, A Mane, A Mane, A Mane, A Mane. A Mane, A Mane, A Mane, A Mane, Obrigado.